Fala meus queridos, estamos chegando aqui para mais um vídeo, eu sou o Kaiser013, faço motovlog em Londrina, a mesma cidade do Mike, do Renato, do Educoff, Portuga, enfim, da mansão ou da casa Brecon. E falando neles, aonde a gente está indo agora? A gente vai invadir a casa dele, não literalmente, não invadir a casa, mas como ele mora em condomínio fechado, eu escolhi um contato, então a gente está partindo para lá, então acompanha comigo e a gente vai invadir o condomínio do Educoff. Devagar aqui, mano, porque vive cheio de radar aqui, a 60, aqui para quem não conhece é o Alphaville de Londrina, da hora demais aqui, salve, vou deixar meu agradecimento a todo mundo que está assistindo os nossos vídeos, que está acompanhando o canal, deixando o like, deixando o comentário, deixando aquele apoio, aquela força, estamos juntos, muito obrigado. E vamos chegando aqui para mais um vídeo, chegar lá no condomínio, então para quem não sabe onde o Educoff mora, eu vou desenhar para vocês. Essa decidinha aqui é onde o Renato Garcia fez bastante vídeo com o Alasca BR, o Afonso lá, com o Aldi TV, com o Camaro, um monte de coisa, aqui uma igrejinha, não conhecia aqui não, só vamos, tem que ter radar, então só vamos. É pau das bicicletas, estamos aqui com o nosso twistão amarelo, os cabos esportivos vão me dar um da hora, estouradão, da hora pra caramba, que chave, que chave demais, OG. Agora eu não lembro se é descendo aqui ou se é virando aqui, eu não lembro se é descendo aqui ou se é virando ali, vamos ver, não precisa reconhecer, faz tempo que eu não venho para cá, aqui é da hora, ah, não é aqui não, vai entrar de morador, de visitante, mas não aqui, olha aqui, nossa, tem até um lago aqui, mano, isso é um novo da hora, não sei se você não vai pegar, mas não é aqui não, aqui é o Royal Golf, ele mora em outro Royal, o escapamento está com, está derrando mais que as trombetas, devagar aqui, só vamos, ah, é aqui mesmo, embora, vamos comigo, no pique da Twitter amarela, rapaziada, até que tem vídeo novo no canal, então, tem que ir acompanhando o nosso canal, dar aquele apoio, acompanhando nós nas redes sociais, meu Instagram sempre está nas descrições, os canais dos amigos de parceiro, gameplay, essas coisas, vários canais amigos, sempre estão nos relacionados, nas descrições, não, pronto. rapaziada, estamos quase chegando aqui, ao condomínio do Edu Pop, da Casa Brackland, e aqui é só condomínio de luxo, tem condomínio onde mora o Galvão Bueno, é, o famoso Galvão Bueno da Globo, é, condomínio do, do Lua Santana, também tem aqui, Londrina, cara, aqui é um dos condomínios mais sensacionais de Londrina, ganhando o Alphaville, ganhando tudo, na verdade, até dos bairros mais chiques, até dos bairros mais chiques, como a Vileva Pariano, que lá é só prédio, na verdade, aqui é um condomínio fechado, condomínio muito da hora aqui, tem um coelho tênis, coelho maçom, que tem uma foto muito da hora aqui dentro, no Twitter, no Instagram, pessoal, tem bastante foto, de paisagem, então aqui, é, tem bastante lugar da hora pra tirar foto, amor, aqui é Fazenda Escola, da UEL, chegam, rapaziada, Royal Flores, do condomínio de De Kof, então vamos chegar aqui, visitante, né, na réc in 말고 em into the night I raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it Transcrição e Legendas por Quintena Coelho